Se é que existe uma fórmula mágica para deixar suas plantas bonitas e saudáveis, tudo começa com a preparação do solo. O fato é que os pesquisadores da Embrapa, depois de muito trabalho, muita pesquisa, chegaram a uma conclusão. Eles criaram uma espécie de uma receitinha básica para cultivar a maioria das hortaliças e temperos que a gente tem aqui no Brasil. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes, e hoje você vai aprender como preparar uma fórmula mágica e cultivar suas plantas lindas e saudáveis. São necessários apenas 3 ingredientes em quantidades iguais para fazer esse substrato. O primeiro deles é a terra, pode ser qualquer terra, tanto faz se ela é comum, terra vegetal ou até mesmo terra adubada. O segundo ingrediente é a areia, e quanto mais grossa ela for, melhor. Eu costumo sempre dar uma boa lavada para retirar qualquer resquício de produtos indesejados, como o diesel, por exemplo. E o terceiro ingrediente é o húmus de minhoca, que na minha opinião é o pai de todos os adubos orgânicos, por ser completo. Em um recipiente, despeja uma parte de terra, ela vai ser responsável pela sustentação da planta e pela retenção de umidade. Depois despeja uma parte de húmus de minhoca, que vai garantir uma adubação balanceada para que a planta cresça saudável. A terceira parte é de areia grossa lavada, que vai ser essencial para fazer a drenagem e ainda vai facilitar com que as raízes se desenvolvam mais rápido. Depois disso, misture tudo até que o substrato fique bem homogêneo e já possa ser utilizado. Essa é a mistura ideal para a maioria das plantas. Mas se você for meio esquecido na hora de fazer as regas, ou até mesmo se for cultivar uma planta que necessite de muita umidade, você ainda pode adicionar vermiculita. A vermiculita é um produto de origem mineral, muito utilizado na agricultura profissional, para manter a umidade e como consequência diminuir a quantidade de regas que são necessárias. Então se você for usar vermiculita, é só seguir as orientações da embalagem, misturar tudo e bora plantar! Bem fácil, não é? Então agora bota o dedo nesse like aí, que você ajuda muito no desenvolvimento do canal clicando no like. Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, porque isso pode ajudar outras pessoas. Sinceramente, eu espero ter ajudado muito para que você possa cultivar suas plantinhas lindas e maravilhosas. E até a próxima, pessoal!